Olha essa casa que eu tô vendendo aqui na Pedra de Guaratiba, independente, em tal gramado. Contemporânea, fachada diferenciada, não tem nenhuma igual. Olha, toda em laje, cerâmica, em cima da laje tem um telhado, sem preocupações, cozinha estilo americana, com bancada em granito. Área de serviço independente, área coberta ali pra máquina de lavar. E um detalhe, são duas suítes. Só 250 mil. E aceita financiamento bancário e aceita também seu FGTS como entrada. Entre em contato no meu direct ou no meu WhatsApp, o link tá na bio. E aí 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 E aí